Dá licença minha gente para eu contar essa história. Um relato que trago dentro do peito que está marcado na nossa memória. Tudo começa no alto de uma serra, quando o Taquaro Sul do Porto deu lugar para a nossa querida Palmas. O ano era 89 e ficou decidido. Neste sítio será construída a mais nova capital do Brasil. Entre a serra e o rio, a personagem da nossa história surgiu. Naquele tempo, onde o tempo passava lento, veio o progresso e o desenvolvimento. O lugar ganhou mais vida com as primeiras casas, com as primeiras avenidas. Palmas foi construída para ser mesmo esta maravilha. Aqui sempre teve gente do bem e que foi bem acolhida. Palmas é escrita todos os dias com a simplicidade desta gente. Com a coragem e a felicidade estampada no rosto. É a paz de um fim de tarde. Ou a tranquilidade de uma paisagem que encanta por todos os cantos desta cidade. Palmas é uma história linda. Ou melhor, Palmas também é a história de todo o Tocantins. Aqui nós vivemos Palmas e somos Palmas. De corpo, coração e alma. Nestes 35 anos de Palmas fica a pergunta. Qual história vamos escrever nos próximos anos? Governo do Tocantins. Trabalhando e cuidando de todos. O Tocantins. Logo do Tocantins. Legenda Adriana Zanotto